Oi gente, bom dia! O Cotidiano está começando e hoje, quinta-feira, é dia de conversar com o Dr. Marco Aurelio Cabral sobre cirurgia plástica. Ele vai responder as dúvidas das nossas telespectadoras sobre abdominoplastia. E olha gente, a culinária de hoje tá muito especial, viu? Pois é, eu vou ensinar vocês a fazer um hambúrguer gourmet e tudo isso acompanhada de um nutricionista. Ficou curioso pra ver o resultado? Então aproveita, senta por aí e pega aquele cafezinho que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores sobre cirurgia plástica. Hoje, a nossa telespectadora que vai participar do bate-papo com o Dr. Marco Aurelio Cabral é a Mayla Gouveia. E ela entrou em contato com a gente e disse que tem dúvidas sobre abdominoplastia. Muito bom dia, Mayla. Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano. Bom dia, Dr. Marco. Sejam bem-vindos. Bom dia, Mayla. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar então sobre abdominoplastia. Qual a tua dúvida sobre o assunto? É um nome bem complicado, né? É. Mas assim, a minha dúvida, no caso, é a questão pós-gestação, que geralmente, eu acredito que grande maioria das mulheres tem esse problema, né? Que ficam com uma flacidez, né? Depois de duas gestações, três, enfim. E eu fiquei com esse problema após as duas gestações que eu tive. Mesmo magrinha, mesmo não tendo ganhado tanto peso durante a gestação. Mas aí eu fiquei com um problema no abdômen, fiquei com essa flacidez e também teve a questão das estrias. Então, aí é que eu queria saber se essa cirurgia se realmente resolve o problema da flacidez e se diminui também a característica das aparências das estrias. Muito bom, Mayla. Excelente questionamento. A abdominoplastia nada mais é do que a cirurgia do abdômen. É uma cirurgia, em alguns casos, ela pode ser do ponto de vista estético e algum ponto de vista reparador. A grande maioria das pessoas que têm filhos é uma queixa constante. A flacidez que ficou, ou seja, o excesso de pele, a perda da elasticidade da pele. O surgimento de estrias, que nada mais é do que a quebra do colágeno, a quebra da derme, deixando aquela marca bem desagradável que algumas mulheres chegam em um incontentamento muito grande no consultório. Outro fato é que muita gente não dá muita importância, mas a cirurgia plástica é extremamente corretiva, é quando você tem a diástase de reta abdominal. O reta abdominal são duas musculaturas que tem na frente do abdômen, e com o passar e a gravidez, essa musculatura, ela tende a se afastar. E, em alguns casos, essas musculaturas não voltam para o lugar ideal. E a correção da cirurgia do abdômen, uma das funcionabilidades dela é você tentar rejuntar esse músculo. Então, muita paciente, pós-gestação de repetição, principalmente, ou uma gestação com gêmeos, esse afastamento da musculatura chega a fazer um incômodo muito grande, principalmente na região bem central do abdômen. Doutor, eu tenho uma protusão no abdômen, eu tenho um volume aqui que eu não tinha antes da gravidez. E no descolamento, para a retirada do excesso de pele e de gordura, que seria a abdominoplastia ou a dermolipectomia abdominal, que nada mais é a retirada da pele e da gordura na região do abdômen, a gente faz uma aplicatura para rejuntar esses retos abdominais. Consequentemente, faz um efeito muito gracioso na mulher, que é a cintura tão desejada por todas. Então, essa força de união entre essa musculatura puxa as laterais da região, principalmente superior do abdômen, fazendo com que aconteça uma cintura bem interessante para a mulher. Após isso, é visto que é que sobra de excesso de pele nessa região. Muitas vezes, quando as estrias estão abaixo do umbigo, elas saem na própria cirurgia. As que estão acima do umbigo, essas infelizmente não têm técnicas para retirar, mas elas vão parar lá na parte de baixo do abdômen, porque essa pele é esticada para baixo. E existem várias modalidades da abdominoplastia. Ela pode ser feita de forma reversa, ou seja, no lugar de estar fazendo de cima para baixo, você fazê-la de baixo para cima. Mas isso são casos extremamente indicados, porque a cicatriz vai ficar abaixo da cintura da mama. Então, não é todo paciente que deseja esse tipo de cicatriz, mas há alguns pacientes que têm a indicação de ser feito esse tipo de procedimento. Outra coisa que a gente tem associado muito a esse tipo de cirurgia é a lipoaspiração, principalmente na região lateral do abdômen, mas o retalho pode ser pouco lipoaspirado, causando também um efeito muito simpático, e todas as pacientes desejam, que é a baixa da gordura, que é aumentar a cintura, que a mulher chega procurando muito. E o resultado sempre são muito delicados do ponto de vista estético. Há uma linha, uma linha de sutura, há uma cicatriz, não existe cirurgia plástica sem cicatrizes, mas é uma troca que a paciente tem que ter a decisão ideal de realizar. Realizar aquele excesso de pele, excesso de gordura na região abdominal, uma troca por essa cicatriz. Uma das coisas que hoje se comenta muito é sobre o umbigo. O que você acha de um umbigo operado, Marcela? Me diga a sua opinião também sobre o umbigo operado. Olha, doutor, eu já fiz duas cirurgias de hérnia umbilical também, e também fiquei com essa marca tenebrosa no umbigo. Com certeza eu gostaria também de fazer a correção. No caso, teria que refazer o umbigo dela, né? É, temos um detalhe muito questionado, não é minha paciente, mas a gente está aqui para tirar as dúvidas. Uma vez submetida a uma hérnia umbilical, a gente tem que ver se esse umbigo seu é viável para permanecer numa cirurgia da abdominoplastia. Porque provavelmente ele foi cortado, foi recosturado, e ele perde muito da vascularização. Então, o teu doutor tem que examinar bem direitinho para ver se realmente é viável manter este teu umbigo ou fazer um umbigo novo, tá? Você tem noção, Marcela? Hoje, umbigo é uma das coisas que existe em mesas redondas para se discutir em congresso. Uma coisa bem pequena. É a única cicatriz do nosso corpo que todos nós desejamos ter. É verdade. Ninguém quer ter aquele abdômen tipo de um sapinho, né? Sem aquela barriga lisa, sem umbigo. É a única cicatriz. Por que a gente não deixa um paciente sem umbigo? Porque é um estigma, aquele furinho dentro do abdômen da gente. E hoje o que é que eu vejo? O questionamento pesado no consultório. Doutor, eu quero meu umbigo gracioso. Eu quero meu umbigo fundinho, redondinho. Hoje é a única coisa que realmente a cirurgia plástica, ela precisa se voltar para deixar um excelente resultado, porque é uma queixa extrema da grande maioria dos pacientes. Interessante. Mais alguma dúvida sobre o assunto? Também a questão da flacidez na mama. O que é melhor a ser feito? Colocar uma prótese ou apenas fazer algum outro tipo de cirurgia? Muito boa pergunta. Veja, não há uma regra matemática que a gente diga você é isso, você é aquilo. A gente vai muito pela queixa do paciente. Óbvio que o avaliar crítico e clínico do cirurgião plástico deve ser levado muito em conta pela experiência que ele tem do dia a dia de consultório e o dia a dia da prática cirúrgica. Tem que ser examinado, tem que ser avaliado. Chega muita paciente que tem uma pele de extrema, péssima qualidade. O que foi isso? Exposição a sol, genética, mamas que cresceram, emagreceram, vai esticando, desinchando a pele. E o que é que a gente vê na grande maioria, o que é que é ideal? Fazer previamente um tratamento bom de pele, de forma que você reestimule a produção de colágeno quando essas pessoas têm flacidez na pele, para que quando você seja submetido a um procedimento na mama, seja ele com ou sem colocação de prótese, aquela pele nova que você reestimulou colágeno, ela possa dar um resultado duradouro do ponto de vista de firmeza, do ponto de vista de elegância, manutenção do colo mamário, que hoje é uma das principais pedidas das mulheres em nível de consultório. Então, tudo precisa ser avaliado. O turgor da pele, a elasticidade da pele, presença ou não de estrias, se é uma pele ainda que elástica, a idade da paciente, exposição a sol, tem vários fatores que precisam ser avaliados em forma disso, discutido com o teu cirurgião, qual é a melhor técnica, qual é a melhor forma, se é ou não é colocar prótese, é suspensão, dá para fazer pela auréola, a cicatriz é uma, a cicatriz é outra. Essa discussão como um todo precisa ser bem realizada com o teu cirurgião plástico. Muito bem. Tá certo, então. Muito obrigado, Marcela. Mais uma vez, excelente o ambiente e vocês, tudo de bom. Obrigada, viu, por acreditar no nosso programa aqui, está aqui hoje. Obrigada. Um abraço, foi um prazer, tudo de bom. Bom dia, até a próxima. Até a próxima, Lucela. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado. Olha só, gente, é aqui onde começa o país de Caruaru, no polo de Caruaru. Gente, esse espaço está incrível. Esse aqui, ó, tem gastronomia, a gastronomia local. Tem também uma musiquinha muito bacana. E não para por aí, não, viu? Tem muita coisa boa que eu vou mostrar pra vocês agora. Vem aqui comigo. E a ornamentação está incrível, viu? Super aqui no clima da nossa cidade. Tem até velhinha pra gente tirar fotos. Óbvio, claro que eu vou fazer a minha selfie aqui nessa velhinha. Gente, andando mais um pouquinho, vocês encontram a exposição aqui em homenagem a Nelson Barbalho. Um projeto muito legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, que legal aqui, ó. Dá pra conhecer um pouquinho da história da nossa cidade. E caminhando mais um pouquinho, vocês também vão ver os bonequinhos de barro. Claro que eles não podem faltar, né? Tem tudo aqui na nossa cidade. E também, olha só que legal aqui, ó. Essas esculturas aqui, ó, em madeira. Também fazem parte dessa exposição. Tudo isso em homenagem ao escritor garo-aruense Nelson Barbalho. Olha só, gente. Andando mais um pouquinho, vocês encontram mais esculturas de barro. Agora, sabe o que é bacana? É porque aqui, ó, vocês podem fazer a escultura. Tem aqui, ó, o nosso querido artesão. Ele tá ali. Você pode vir aqui e colocar a mão no barro, fazer a sua escultura e levar pra casa. Não é bacana? Mas vem aqui porque tem muito mais coisa pra mostrar pra vocês. E não pode faltar o quê? O quê? Artesanato. Olha só, gente. Essas bonequinhas aqui de pano e esse cangaceiro. Que lindo! Agora o meu preferido, ó, confesso pra vocês que fez parte da minha infância. Mana é gostoso. Quem nunca brincou de mana é gostoso? Tudo isso aqui tem no artesanato. Claro, no país de Caruaru, no polo. Mas não para por aí não, viu? Vem aqui porque tem um espaço muito legal. Olha só. Aqui atrás de mim, ó, vocês estão vendo aqui. Tem apresentações todo fim de semana. Tem forró aqui no polo pra vocês dançarem, pra trazer a criançada. Porque tem um espaço kids lindo que eu vou mostrar pra vocês. Vem cá. E o espaço kids aqui do polo é muito bacana. Porque ele é lúdico. Ele remete, ó, às brincadeiras que fazem parte do nosso período. Joino, claro, tem a pescaria. Olha só que bacana. Eu vou me arriscar depois ali, ó. Pegar o peixinho. Tem também o tradicional joguinho de arrola. Olha só que bacana. Toda a família aqui, ó. Dá pra você brincar. Dá pra você dançar. Dá pra você comer bem. Dá pra você se divertir. Porque o país de Caruaru é assim. É pra você. É pros amigos. É pra sua família. É pra todo mundo. E no próximo bloco tem culinária. Aqui no cotidiano. Sabe quem vai te ensinar a fazer um hambúrguer gourmet? Euzinha aqui. Pois é. Como é que será que eu me saí na cozinha, hein? Daqui a pouquinho vocês vão ver. Estamos de volta com o cotidiano. E olha só, gente. Hoje a receita, ó, tá especial. Sabe por quê? Porque sou eu que vou cozinhar. Eu que vou colocar a mão na massa. Atendendo aí aos pedidos dos nossos telespectadores. Especialmente da Patrícia. Que disse que queria me ver colocando a mão na massa. Quer saber se eu realmente aprendi as receitas dos chefes que passaram por aqui. Então, Patrícia, hoje você vai aprender a fazer um hambúrguer gourmet feito por mim. E o meu convidado, claro que eu tenho que ter um convidado aqui na cozinha hoje, é o Jefferson. Ele que é nutricionista e vai conversar com a gente exatamente sobre as propriedades nutricionais dessa receita que eu vou fazer hoje. Ele que vai provar, viu, gente? Jefferson, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao cotidiano. E pra um desafio, viu? Vou colocar a mão na massa aqui na frente das câmeras. Porque eu cozinho em casa, eu gosto de cozinhar. Mas pra fazer receita assim, a gente tenta. Né? E assim, o interessante é que cada vez mais você tá na cozinha, você tá desenvolvendo assim a arte da culinária, né? Porque além de você tá se estimulando a provar coisas diferentes, você pode tá agregando valor à sua saúde. Então, olha só, gente. Pra um hambúrguer gourmet da Marcela, vocês vão precisar desses ingredientes aí. Queijo mussarela, tomate, creme de cebola, patinho moído, um dente de alho ralado, sal a gosto, 300 gramas de charque desfiada, meia cebola picada. Olha só, gente. O hambúrguer é super fácil de fazer. Eu digo que ele tem um segredinho, que é sempre o creme de cebola que eu coloco. Essa é uma receita adaptada do Chef Allison, que já passou por aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço um hambúrguer que Maria gosta, que Bernardo gosta. E eu quero ver se Jefferson também vai gostar. Agora, me tira uma dúvida. O hambúrguer, ele pode fazer parte da dieta, Jefferson? Pode sim. Desde que ele seja feito artesanalmente. Porque aí você vai ter a opção de escolher a carne que vai estar sendo utilizada. Por exemplo, quero fazer um hambúrguer de patinho. Então a gente vai providenciar a carne de patinho, vai temperar da melhor forma possível. E assim vai estar utilizando aquela carne de um formato diferente. E aí a gente já começa a variar o cardápio, que é muito importante também. Porque as pessoas acabam enjoando sempre da carne feita da mesma maneira e etc. Muito bem. Então, ó, eu tô usando carne de patinho. E o segredo é o creme de cebola. Não tempero a carne. O que vai dar o sabor é exatamente o creme de cebola. E aí, como todo hambúrguer, minha mão tá limpa. Viu, gente? Jefferson viu. É amassar. Exatamente. Enquanto eu vou amassando, claro que nós vamos conversando, né? Jefferson, tá aqui o creme de cebola que eu usei, ele é industrializado, mas pela praticidade. Mas a gente pode fazer um creme de cebola em casa pra ficar muito mais saudável, né? E a gente pode até agregar outros alimentos, né, a um creme e aí descaracterizar o creme de cebola, por exemplo. A gente pode pegar o alho, né? A gente amassa o alho pra tá, além de trazer sabor ao alimento, tá tá melhorando as propriedades dele, certo? Porque uma vez que a gente amassa o alho, a gente consegue liberar alguns enzimas que são responsáveis por, por exemplo, diminuir a pressão arterial. Ai, que legal. Do nosso corpo, Marcela. Então, é interessante, né? A gente tá, além de agregando sabor, melhorando a qualidade nutricional desse alimento. Com certeza. E eu adoro o alho. Sem falar, né, que o sabor do alho é característico, é perfeito ele. Principalmente pra uma receita de hambúrguer, né? Que quanto mais temperado a carne tiver... Mais saboroso ele fica. Exatamente. Tá aqui, ó. Não tem muito segredo, gente. Tá aqui, ó. Já misturei a carne, tá aqui, misturadinha. E chegou a hora mais fácil de todas, que é você fazer a bolinha e rechear, né? Eu, geralmente, eu gosto de rechear com queijo, cebola, tomate, porque eu gosto de uma comida bem recheada. E aí, o que é interessante também é que, por exemplo, quando a gente for usar um queijo, dá sempre a preferência, né, a um queijo que seja, por exemplo, menos amarelo. Não que a gente não possa usar um queijo que seja amarelo, tá certo? Mas aí, por exemplo, se a pessoa que quer cozinhar, ela busca uma redução de gordura corporal, ela busca emagrecimento, ou uma melhora de uma taxa lipídica, ela deve dar preferência a um queijo que seja menos amarelo. A gente também vai estar agregando mais proteína àquele alimento, né, porque o queijo é uma fonte proteica também. Muito bem. Aí, gente, ó, eu fiz a bolinha, eu espalhei aqui, tá? Uma tábuazinha de vidro. E aí, eu já cortei a mussarela em rodelas, e aí eu coloco a quantidade que a pessoa gostar aqui, e vou acrescentando o tomate, tá? E agora é onde você vai fazer a bolinha, o seu hambúrguer recheado, tá? Quem quiser também pode colocar um orégano, né, pra dar um gostinho. Eu sou super fã de orégano, então, pra dar um gostinho mais especial. Marcela, você sabia que o orégano, ele tem propriedades específicas também? Não. O orégano, ele é antibactericida, ele também ajuda na diurese, ele também ajuda, por exemplo, em processos inflamatórios que acontecem internamente no nosso corpo. Então, eu sempre indico o orégano pras pessoas a estar usando orégano no ovo, mexido, no queijo, por exemplo. Vamos derreter uma fatia média de queijo coalho, então vamos adicionar ali um oréganozinho pra, além de agregar sabor, pra estar trazendo propriedades específicas pra saúde, né? Aqui, Jefferson, tá vendo como fica bonito o hambúrguer? Fica com o formatozinho de um hambúrguer mesmo. Exatamente. Aí agora, a melhor parte é fritar o hambúrguer, tá? Ó, eu não uso nada na panela, eu deixo ela pré-crescer um pouquinho, até porque essa panela aqui, Jefferson, ela é antiaderente. Então, o hambúrguer ou a carne que você for assar, ela não vai grudar. É por isso que eu amo as panelas da Tramontina, viu, Jefferson? E viu, telespectadores? Porque, ó, Tramontina é sinal de qualidade. Vocês já sabem que aqui na Cozinha do Cotidiano, nós usamos as panelas da Tramontina, que vocês podem encontrar, sabe onde? Lá nas Casas Cabral, que fica ali, ó, na Rua 15 de Novembro, no centro da cidade. Lá tem no primeiro andar o espaço Tramontina, que você vai encontrar tudo que você precisa para deixar a sua cozinha mais funcional e, claro, muito mais bonita. Então, dá uma passadinha nas Casas Cabral, vale super a pena conhecer esse espaço. E, claro, que você já sabe que nas Casas Cabral, você paga pouco e leva muito. Então, ó, nossa panela já está aqui aquecida para a gente assar o nosso hambúrguer. Olha só, gente, aqui, ó, o hambúrguer da Marcela está pronto, Jefferson. Você viu que eu não coloquei nada aqui, né? Nem azeite, nada, óleo de coco, nada. Foi só a panela mesmo, ainda soltou uma aguinha. Até porque a carne tem um pouquinho de gordura. Por mais que seja patinho, tem, né? Tá aqui, eu fiz os outros para mostrar para vocês. Depois eu vou assar para toda a nossa equipe comer aqui. Hoje é o contrário, eu sempre provo as receitas dos nossos chefes convidados. Então, hoje eu convidei, ó, o nutricionista que conversou com a gente sobre os valores nutricionais, deu dicas bacanas aqui. E aí, quem vai provar? Será que no hambúrguer está aprovado? Ó, ainda botei uma saladinha aqui para ficar mais fit. E ele ficou bem consistente. Ficou, ficou sim. E eu estou defendendo a minha comida. Ficou, ficou sim. Prova, depois parte no meio. Prova bem muito, assim. Sente bem o sabor. Não é? No meio, Jefferson. Agora eu estou sentindo na pele o que os chefes passam quando eu vou provar a comida. Porque eu estou... Será que foi a prova? Meio, uma estrelinha de chefe. Cinco estrelas. Ai, e aí, gente, é uma receita muito fácil de fazer. Então, às vezes você está sem tempo, você vai lá, congela, tira do congelador, faz. É muito fácil, é saudável, é gostoso. Não é porque eu fiz, não, mas testa e me conta. O Jefferson aprovou. Está aprovadíssimo, viu? Ficou excelente. Cinco estrelas no hambúrguer. Obrigada, querido. Obrigado também, pelo convite. Obrigadão. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. E, ó, o cotidiano vai ficando por aqui. E se você quiser rever esse programa com a minha receita, vai no nosso canal no YouTube e tem também o nosso Instagram. Esse aqui que está aparecendo na sua tela, o arroba TV Jornal no interior. Tem a nossa página no Facebook. Vai lá, curte e fica por dentro de tudo o que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela audiência. Um grande beijo para vocês. E não esquece que amanhã, às 11h05, eu estou de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.